olha bom dia bom dia galera tudo bem com vocês aqui tudo bem chique e mecanizado olha deve mostrar a você como está aqui a neve há um problema para aparcar olha cala a boca oh você viu viu olha essa neve aqui isso é isso para aparcar um corre isso é problemática não nós vamos vir a limpar a neve para juntar essa neve toda aqui para a gente ter espaço para os nossos carrinhos os pedibricos olha galera eu fui comprar as minhas peças para a minha fechadura que quebrou no meu caminhão olha eu tenho que mudar a fechadura e fui comprar também pré-stone para o caminhão olha isso é um 2017 não é muito velho não e as peças que abrem num instante isso é tudo em cada vez pior hoje em dia a gente paga esses caminhões mais que 200 mil dólares fora o financiamento para o caminhão e quebra no instante a última vez há quatro meses atrás foi o air dryer que quebrou aí eu fui eu fui ao concessionário para lhe encumandar olha este este problema o caminhão ficou três semanas sem trabalhar treze ok quando eu vejo certas pessoas as pessoas fazem um um concerto do caminhão no caminho para mudar um spring de valve em dois dias olha e um air dryer levou-me três semanas aqui isso é tudo uma ladrower aqui nesta terra aqui eles fazem os caminhões e cada vez de hoje em dia as peças é tudo muito custodioso daqui a gente paga esses caminhões você sabe eles vêm e olha veja e também e comprar também prestão porque o carro do caminhão está um pouco baixo e os alarmes indicando que o prestão está baixo e você você deve me desculpar, é o alarme que está no vídeo, isso é o alarme do ar que está montando no caminhão, então aquela alarme é chateada, com os ouvidos, com as orelhas, você deve me desculpar, bom, então vamos agora vamos arrumar esse problema para ver se eu consigo mudar essa fechadura nova, e até logo! Olha gente, eu vou explicar a você o meu airdryer, que levou três semanas para conseguir colocar o novo, para fazer o concerto, porque no concessionário, o airdryer, quando ele me mandou, no capo de uma semana, o comissário me respondeu que a peça estava descontinuada, o fabricante não fabrica mais a qualidade dessa peça, imagina você, ok? em 2017, porque? Eu tive que me virar de outra maneira, na garagem eles acertarem a outra qualidade, de um airdryer, de um modelo de caminhão mais velho, e eles acertarem-me um outro airdryer no caminhão, de... eles adaptarem a outra qualidade de airdryer, assim, quando fui para mudar, para fazer a a maintenance do airdryer, vai ser um milhão para mim. O airdryer, se você não entende no caminhão, eu diria que no motor tem um compressor que trabalha para fabricar o ar e para enviar para aquela peça, aquela peça, se não me engano, é o distribuidor, do ar, para o sistema do caminhão, porque eles funcionam tudo com o ar, não é? As rodas ficam travadas, se você não entende no ar que monta para o maxi, você vai e puxa para o maxi, se o caminhão não entende no ar suficiente no vento, no vento psi, se não entende no ar suficiente no vento psi, olha, as rodas ficam travadas, você não pode, você não pode andar com o caminhão, as rodas travadas, só, aquele é o airdryer, isso é em inglês, e aquele é, se faça a tradução em português, deve ser o distribuidor do ar, que vai para o sistema de trabalho, as rodas, tudo, aqui, se não funciona bem, você não pode andar com o caminhão, as rodas ficam travadas, as rodas ficam travadas, e aqui, era só para explicar para vocês, se vocês não entendem no ar de caminhão, era só para explicar, ok, está logo, olha gente, eu vou mostrar para vocês, que para ter o caminhão, você tem que, usar dos seus talentos, não? Olha, veja, eu vim mudar a fichadura aqui, eu vim mostrar para vocês, uma fichadura nova, que eu vim colocar aqui, para poder ir trabalhar, essa noite, a limpar neve, e é, bora, bora, e até a próxima, obrigada, e aí, você não se esqueça de deixar o like aí, por enquanto, e me lembrei agora, e até a próxima. Tudo bem, tudo chique, mecanizado, e graças a Deus, já está aprontada, a fichadora, agora vai experimentar, se ele trabalha, se ele vai pegar, olha, está tudo funcionando, o caminhão já pegou, está tudo bom, e tudo chique, e, olha, um concerto, um outro concerto, tudo finalizado, e agora, tem aqui um ABS, que está avisando o problema, e vê, examina o problema.